Boa noite! Segunda-feira, 14 de novembro de 2022, que nós estamos começando a segunda edição do OCP Fatos. Vamos repercutir os assuntos mais importantes e que mexem com o nosso dia a dia na véspera desse feriado. Olha, com deputados censurados e bloqueados em redes sociais, agora querem criminalizar o ato de censura. Ministros do Supremo Tribunal Federal são hostilizados em Nova Iorque. Você vai ouvir áudio, inclusive, porque nós vamos colocar o áudio. E os palavrões são muitos. Educação domiciliar volta a ser discutida em comissão do Senado. Governo define expediente nos dias de jogos da seleção. E eu lá vou ver jogo de seleção, rapaz. Polícia Federal vai investigar a conduta do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. É a polícia investigando a polícia. Pastor investigado por abusar de fiéis durante orações individuais. É indiciado por crimes sexuais. Polícia civil realiza fiscalização em lojas de autopeças. E prende cinco. Fiquem conosco. Essa edição do OCP Fatos já está no ar. Existe um ditado que diz que na vida tudo é plantio e colheita. Ministros do Supremo Tribunal Federal que estão em Nova Iorque foram hostilizados por brasileiros de resíduo nos Estados Unidos. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso e outros menos cotados sentiram a insatisfação e a consciência do povo brasileiro que sabem do que está acontecendo. Instalados na portaria do hotel e seguindo os ilustres visitantes em restaurantes, a situação foi constrangedora. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, Alexandre de Moraes, por exemplo, é abordado dentro do restaurante. O ministro Gilmar Mendes é saída do hotel. O brasileiro que está gravando fala a frase em inglês e em português. Acusa o ministro de gastar dinheiro do povo brasileiro. E ao deixá-lo local, ele comemora com outras pessoas do lado de fora do prédio e xinga o magistrado. Vagabundo, entre outras coisas. No segundo momento, Moraes é filmado saindo escoltado do restaurante e entrando em um carro preto. Um grupo de brasileiros já o espera. O ministro é xingado, de vagabundo, de ladrão e etc e tal. Agora, dá uma olhadinha na saída do Gilmar Mendes e outros vídeos que estão rodando aí na internet lá em Nova Iorque. Sinta o drama. A gente está vendo você sair. Olha aí, bandido. Olha aí, bandido. É Gilmar Mendes, é um vagabundo, filha da puta. Seu merda. O que é gelo está guardado, seu bandido, filha da puta. Seu velho de merda. O que é gelo está guardado e tem mais, viu? Seu bandido. Vamos, coloca a mão na mão. Vamos, vamos, vamos. Tá bom, Bruno, coloca a mão na mão. Não coloca a mão em mim, meu irmão. Não bota a mão em mim, não. Seu merda. Seu merda, por favor. Ó, Temer, seu filha de merda. Isso aqui é um bandido, seu filha da puta. Seu bandido de merda. Tu é um bandido que está acabando com o Brasil. Seu velho filha da puta. Seu merda. Vocês estão acabando com o Brasil, seu filha da puta. Meu Deus. São muitos vídeos. Evidentemente, não dá para mostrar a todos aqui. Mas são muitos vídeos. O pessoal está cercando esse pessoal, os ministros lá em Nova York. Mas que coisa. Feliz, né? Mas é plantio e colheita, meu amigo. Olha, falando nisso, um grupo de deputados e senadores com mandato e outros recém-eleitos articulam a aprovação de um projeto que torna o abuso de autoridade, o bloqueio ou a suspensão de páginas e perfis de parlamentares das redes sociais. Um dos líderes do grupo e autor do projeto é José Medeiros, do PL do Mato Grosso, que teve seu perfil bloqueado e lembrou que os parlamentares são invioláveis, segundo a Constituição, por quaisquer opiniões ou palavras e votos. O próprio Supremo Tribunal Federal já arquivou tentativa de bloqueio com a justificativa de que as redes sociais estão, sim, cobertas pela imunidade parlamentar. Decisão de estender imunidade foi de Celso de Mello, em ação do PSOL contra Carla Zambelli, que hoje também tem suas redes bloqueadas. A reação dos parlamentares é contra o ministro do SCF, os ministros, na verdade, né? que ultrapassam flagrantemente a linha do rigor e agem por fora do texto constitucional. O texto prevê pena de prisão de um a quatro anos, mais multa para quem determinar a remoção injustificada de publicação, página ou perfil. Agora, veja só, enquanto as censuras são apenas em cima do lombo dos eleitores, ninguém deu a menor importância, né? Ah, eleitor que se lixe, para não falar outra coisa. Como agora atingiu os parlamentares, se mexeram. Agora doeu, né? Vamos ver. Olha, a Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado voltará a discutir, nesta quarta-feira, dia 16, às 14 horas, o projeto que propõe a viabilidade da educação domiciliar. A audiência pública foi requerida pelo relator senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, segundo informou a agência Senado, e faz parte de um ciclo de debate sobre o tema. A última ocorreu em junho. A intenção dos parlamentares é colher os argumentos sobre o ensino em casa e, assim, terem mais condições de votar a matéria. O tema do debate agora será o impacto do projeto de lei nas redes públicas de ensino. Entre os convidados estão representantes das Universidades de São Paulo, Universidade Federal do Paraná, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do Grupo Todos pela Educação, além da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIMI. A audiência pública será realizada de forma remota. O último debate sobre o tema atendeu aos requerimentos dos senadores Flávio Arns e também do Eduardo Girão. Segundo Flávio Arns, as audiências públicas são importantes para que os senadores conheçam os argumentos favoráveis e contrários ao ensino domiciliar e, assim, tenham melhores condições de deliberar sobre a matéria. Qualquer projeto que passe pelo Congresso Nacional é sempre objeto de debates, particularmente quando a matéria traz polêmicas. É a chamada homeschooling, tá? Que todo mundo um são contra, outro são a favor, etc e tal, né? Vão debater quarta-feira, 14 horas, agora quarta-feira, dia 16, tá? Então, fique atento. Veja isso. O Diário Oficial da União publicou, na última sexta-feira, portaria do Ministério da Economia com orientações aos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal, direta, autarquia ou fundacional, sobre o expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo de Futebol, do Catar. Que preocupação, hein? Preocupados com os jogos da Seleção Brasileira no Catar, enquanto o Brasil tá pegando fogo aqui, né? Nos dias em que os jogos forem realizados ao meio-dia, não haverá expediente. Nas partidas iniciadas às 13h, o expediente será encerrado às 11h, horário de Brasília. Nos jogos que começam às 16h, os servidores trabalharão até às 14h. A portaria define ainda que as horas não trabalhadas serão objeto de compensação no período de 1º de de dezembro de 2022, a 31 de maio de 2023. A primeira partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, do Catar, será no dia 24, uma quinta-feira, às 16h, horário de Brasília, contra a Sérvia, em Doha. Depois, no dia 28, uma segunda-feira, enfrentará a Suíça, às 13h, horário de Brasília. O último jogo do Brasil, na fase de grupo, será contra Camarões, no dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, às 16h. A Comissão Técnica da Seleção Brasileira divulgou também a programação de treinamentos da equipe em Turim, na Itália. O primeiro trabalho, isso é marcado já para hoje, foi realizado hoje, às 16h, no Centro de Treinamento da Juventus. A viagem para o Catar está marcada para este sábado, às 14h30, com desembarque, às 23h15, horário local. Preocupação com jogos da Seleção Brasileira, enquanto o país está vindo abaixo, ou não? Veja isso. A pedido do Ministério Público Federal, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a conduta do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, frente aos bloqueios de rodovias por manifestantes que não aceitam o resultado das eleições presidenciais deste ano. Não é só que não aceitam, tem suspeitas sobre. Devido à demora com que a PRF passou a coibir os bloqueios e a divulgação de vários vídeos em que policiais rodoviários federais aparecem orientando manifestantes a agir de forma a não serem alvos da ação policial, mesmo que mantendo os bloqueios. Vazquez é suspeito de prevaricação. Prevista no Código Penal, a prevaricação é o crime praticado por funcionário público ao indevidamente retardar a execução de uma lei ou determinação judicial ou simplesmente descumpri-la para satisfazer interesses pessoais ou à sua própria vontade. O Código Penal prevê pena de detenção de três meses a um ano para os casos confirmados, além de multa, evidentemente. Veja só que situação que nós chegamos aqui no Brasil. O Ministério Público Federal determina para a Polícia Federal que investigue o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. São as instituições se voltando uma contra as outras. E existem, já também, rodando em redes sociais, vídeos em que policiais militares são barrados, inclusive por superiores hierárquicos, para que não mexam com relação aos... E também já há intervenção da Polícia do Exército. Veja vocês a que ponto chegamos. Policiais do Exército, dizendo que a manifestação é livre e que o povo pode se manifestar, inclusive impedindo a ação de policiais federais, militares, etc. O Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive do TSE, conseguiram jogar instituição contra instituição. Isso não vai acabar bem. Vocês podem apostar nisso. E nós veremos aí dedos, mãos de ministros, provavelmente, sujos de sangue. Abram o olho. Aqui em Santa Catarina, a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o pastor preso em Tubarão, aqui no sul do estado. Alvo de denúncias de abusos sexuais durante orações individuais. Até o momento, dez vítimas, nove mulheres e um homem procuraram a delegacia da cidade para relatar os crimes ocorridos na igreja e nas residências. Ele responderá por violação sexual mediante fraude, importunação sexual, estupro de vulnerável e assédio sexual. O nome dele não foi informado pela polícia. O inquérito foi concluído na sexta-feira e o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Durante a investigação, o pastor foi preso preventivamente em 4 de novembro, a pedido da Delegacia de Proteção à Criança, à Adolescente, à Mulher e ao Idoso, a DPCAMI. O pastor tinha como hábito fazer orações em conjunto e depois pedia para que a vítima ficasse sozinha em uma sala isolada para uma oração individual. Era neste momento, segundo o inquérito e denúncias, que ele praticava o abuso. Ainda segundo a Polícia Civil, houve relatos ocorridos há 11 anos e duas das vítimas disseram ter sofrido abuso quando eram menores de idade. Vamos conferir a previsão do tempo para o feriado? Então vamos! Direto da Climaterra, a hora e a vez do Homem do Tempo. Boa noite, Ronaldo Coutinho. Boa tarde e noite, Perón. Estamos aqui com neblosidade pelo Estado, vocês aí com o tempo mais para bom. Não dá para descartar que alguma chuva ou trovada até o final da noite de hoje possa pegar aqui a região. Pode ser que passe em breve. Passou dos 30 graus agora de tarde. Amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, tempo bom. De manhã, fresquinho, 12, 15 graus, 13, 16 graus, principalmente ali na quarta, quinta, até um pouco mais frio. Mas de tarde, amanhã provavelmente passa dos 30, na quarta, quinta e sexta, entre 28 e 31. Mas de manhã, frio, de tarde esquenta, de noite esfria, umidade baixa e tempo bom com o predomínio do sol nessa terça, quarta, quinta, sexta e fim de semana. É uma sequência de dias ótimos para quem está precisando de tempo seco. Manhã fria, tarde esquenta, noites fria. O pessoal dorme bem. Então vamos ter um período bom aí para o pessoal que vai trabalhar nessa semana. Aqui na Serra pode ter até geada. Da Climatera, Ronaldo Coutinho. Até amanhã. Voltamos a apresentar OCT Fatos. Oferecimento Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. Ser e crescer. Apoio Recreativo Tia Lê. Lugar de criança feliz. E uma última informação. Na última sexta-feira, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Joinville, a DIC, realizou uma operação em uma loja de autopeças em Joinville. E prendeu cinco homens. Mas veja. No local, a equipe da Polícia Civil localizou e apreendeu peças de um automóvel da marca Hyundai, modelo Veloster, que havia sido furtado em Joinville no mês de outubro deste ano. Apesar de o local já ter sido alvo de diversas investigações, a Polícia Civil identificou que continua sendo ali um local de receptação de veículos roubados, o que demandou a operação que aconteceu. As investigações prosseguem para identificar e fechar outros estabelecimentos comerciais que sejam praticando a receptação de automóveis roubados. É que ele dizia assim, essas lojas deviam se chamar roubalto, né? Fica bom, né? Roubalto. Assim a polícia já sabe. Parabéns ao pessoal da DIC de Joinville. E no final de semana, a nossa Chitzen Fest esteve pra lá de maravilhosa. Quem ainda não desfrutou de toda alegria que é contagiante, ainda dá tempo? Olha só como estava a festa. Casa cheia, boa convivência, ambiente familiar, muita música e, claro, Chitzen Beer. Não faltaram as majestades. Reúna a família, os amigos e venha para a nossa Chitzen Fest. Vem pra Chitzen! Visto minha roupa de alemão e saio lá cantando. Eu vou! Nessa festa divertida com minha frida bonita. É a Chitzen que eu vou! Estamos vivendo a 32ª edição da Chitzen Fest. Não tivemos anteriores, por conta da pandemia, já falamos sobre isso, mas esta festa está superando todas as expectativas, pelo menos em termos de público, nas reformas que foram feitas, nos cantos todos que existem na festa do tiro em Jaraguatu, que é a manutenção da tradição germânica e que participam italianos, húngaros, poloneses, todos participam aqui. Está comigo o presidente da CCO, a Comissão Central Organizadora da Festa, Alcides João Pavanello. Você tomou quantos? Nem conte. Pula essa parte. Vamos pular isso. Me conte, como é que está a festa daquilo que você já viu, faz tempo que você está na CCO e agora, Alcides? Seja bem-vindo. Obrigado, Pernão. Obrigado a todos e também um abraço a todos que nos estão prestigiando nesse momento. Mas assim, nós tínhamos uma expectativa enorme. São três anos sem festa. Se você pegar a última, 2019, 20, 21 e 22. E nós há dois anos estamos lá com uma equipe de 30 pessoas aproximadamente. Trabalhando, né? Trabalhando. Dois anos. Dois anos. Com afim, no sentido de fazer com que, após três anos, ela pudesse ter alguma coisa diferente, algum atrativo diferente, alguma coisa que pudesse trazer as pessoas. E nós fizemos várias coisas. Hoje o Parque de Eventos está totalmente remodelado. Um espetáculo. Hoje nós temos lá uma Praça de Alimentação permanente, que sempre foi, Pernão, da nossa época de prefeitura ainda, foi o meu grande sonho. A nossa Praça de Alimentação era uma vergonha pelo tamanho da festa e pelo que a festa representa para, não só para Jaraguá do Sul e a região. Inauguramos finalmente, na última quinta-feira, um espetáculo. Um espetáculo. A decoração da nossa festa, Pernão, ela não é uma decoração. É uma obra de arte, cara. Ela transcende o normal. É um negócio assim, fora do comum. Quer dizer, vale a pena você hoje entrar no nosso Parque de Eventos pelo simples pato de você ir lá e admirar o que está lá. Olhar. Se sentir bem. É agradável. É um ambiente gostoso. Esse envolvimento das sociedades. Eu acho que esse ano eles voltaram com mais vontade ainda. Claro que voltaram. E assim, Pernão, na noite de abertura, o tema foi assim, desde a imigração alemã, lá em 1800 e não sei quanto, vindo do navio. Tinha navio e tudo, claro. Em pequenas proporções, mas tinha. E foi contando a história dos colonizadores. Vieram com sua agricultura, com as suas tradições, com as suas origens. Até a criação, a vinda dos pastores junto com esse pessoal. A criação da primeira sociedade, no sentido de criar uma diversão para aquele povo e é o que eles faziam lá na origem. Então, criaram a primeira sociedade de tiro esportivo. Aí foi indo, culminando a criação das outras. Até 89, no surgimento da Shitsin. Por que a Shitsin? E vindo até o dia atual. Então, foi uma história fantástica. Eu disse para o próprio prefeito, o prefeito, lacrimejando, disse, prefeito, Shitsin não é só show, prefeito. Aí piorou. Aí foi. Não, realmente é um negócio maravilhoso o que a gente está vivendo aqui. Cara, é uma situação. E eu disse para as meninas que estavam aqui comigo na sexta-feira que passou, esse trabalho de manter a tradição, entendeu? Pega das roupas, as vestimentas, as comidas típicas, a música. Manter isso, não deixar morrer. Já vou usar aqui uma frase batida. Um povo sem tradição, um povo sem história. Sem história, sem história, com certeza, absoluta. Assim, né, Peron, é assim, a gente mantém um pouquinho mais, 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 assim, a cultura alemã, porque grande parte das sociedades, eu diria que 90%, elas são de origem alemã. Sim. Agora a festa é para todos. A festa, conforme você falou, é para os polacos, para os italianos, para os hongos. Tanto que o Tiago Perim é italiano, o rei do tiro. Exatamente. O Alcides Pavanello, que é o coordenador da CCO, é italiano, não é alemão. Pois é. A menina que tem um nome difícil lá, Iro... Ironeia, 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 enfim, a Iro, qualquer coisa, Ironeia, enfim. A menina que é a rainha do tiro, tem origem... A Ináurea. Ináurea, Ináurea, me perdoe, me perdoe, Ináurea. A Ináurea tem... não é alemã. Não. Entendeu? Não, aliás, Peron é uma figura... Ela é a origem, ela é ranto. É, é isso. Entendeu? Eu comecei com ela aqui e tal. Então, essa manutenção e tal. É tão empolgante a festa alemã... Eu vou contar uma coisa para você que você não sabe ainda. É tão empolgante a festa alemã e esse convívio com as pessoas aqui em Jeraguá do Sul, que com a ajuda da Mayara, que é a culpada de tudo, que é uma frida... E vocês vão ver que na festa... Corta para cá, peça a câmera aqui. Vocês vão ver que na festa tem duas fridas idênticas, iguais. Elas são iguais. São gêmeas, obviamente. Não é você que bebeu demais, elas são gêmeas mesmo. Eu gravei este ano... Está lá no meu TikTok. Eu gravei este ano um convite para a Shitsen. TikTok com 5 milhões, 6 milhões, 4 milhões em cada vídeo. 30 milhões nos últimos dias de visualizações. Que legal. Que bom. Eu gravei em alemão, bicho. Mentira. Não, gravei em alemão. Gravei em alemão. Ai, que bom. Gravei um convite em alemão para que as pessoas viem aqui. Então, esse convívio é gostoso. Tem muito de família, de pessoas amigas. Eu vou na Shitsen, por exemplo, encontro Alcides e outros tantos que eu conheço há anos. Anos. Então, tem esse encontro bacana. E temos mais uns dias pela frente, né? Temos, né? Uma semaninha. Mas a gente passou só o primeiro... Metade, nem metade. Nem a metade. O primeiro final de semana só. Quer dizer, todos os récitos de público batido, de copos de chope, de tudo que você possa imaginar, de tiro, de tudo que você possa imaginar. E com certeza, até domingo que vem, quando esse congraçamento encerra-se no último momento da festa. Aliás, o encerramento da Shitsen sempre é um momento muito emocionante. É, choros e choros e choros. É verdade. É um momento ímpar, né? É um momento ímpar. E a partir do momento que você começa a chegar próximo do fim, você já fica com saudade da próxima. É verdade. E você bem colocou, Perão, nós não queremos fazer da Shitsen um outubro. Não é esse o objetivo. O objetivo da Shitsen é uma festa familiar, é comum... Convivência. É convivência. É comum, Perão, você ir lá na festa, 10 horas da noite, 11 horas da noite, você vê lá o papai e a mamãe com o seu recém-nascido, com carninho de bebê, andando no meio da população. E outra coisa, a educação do povo jaraguense da região. Nós temos centenas de vasos e de plantas naturais lá dentro, com jardins internos, etc. Perão, uma folha não arranca. Uma folhinha. É isso aí. Intactos. Porque tem gente que nos cede isso gratuitamente. Lógico, se estragar, temos que pagar. Esse ano tem muito mais do que teve ano passado, mas quando eu digo ano passado é 2019. Mas assim, nunca chegamos a pagar um vasinho de flor sequer. Então isso demonstra a educação do nosso povo. É um negócio fantástico. Uma festa que você me diga o seguinte, tem tudo para dar errado, porque você mistura tiro e chopp. Mas nunca deu. Nunca. Nunca deu. É verdade. Nas 31 edições passadas nunca deu um envolvimentozinho sequer que pudesse denegrir a imagem da nossa festa. Então é tiro esportivo mesmo. É uma diversão. É uma diversão. Não é a prática do tiro, aquele que tem para se defender, para não sei o que, a sua propriedade. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Pelo amor de Deus. Só quem não sabe é que fala, né? Ah, com certeza. Só quem sabe. Então é uma grande diversão. E nesses dois anos que ficou sem a Schittzen, a professora teve uma preocupação muito grande, porque das 17 sociedades, uma boa parte delas depende um pouquinho da sua sobrevivência. Com a receita advinda da Schittzen, naquele ano que eles participam. Ficaram dois anos sem. Então a prefeitura colocou um projeto incentivando o atleta. Então são 15 alunos, vamos dizer assim, de cada sociedade. O instrutor é o próprio sócio mais antigo, ou que tem a capacidade do tiro, que ensina essas crianças, e que elas estão vindo para dentro da sociedade já como atiradores. E para isso a sociedade dava um X mensal para eles. E que, no mínimo, 60% desses 15 teriam que ter menos de 15 anos. Então isso deu a sobrevivência para as sociedades nesses últimos dois anos. Isso deu tão certo, que aqui seria injusto se eu não citasse o nome da professora Natália, que o convencionado era quando a Schittzen retornasse esse programa em serraria. E ela pretou que, apesar da Schittzen, isso ainda continua. Então hoje, além da participação financeira na Schittzen, continua esse programa dentro das sociedades. Isso, de certa forma, dá uma subsistência tranquila para todas elas. Porque a Schittzen, Perón, sem as sociedades de tiro, aliás, tem que trocar de nome. É, acaba. Tem que trocar de nome, porque Schittzen fez a festa dos atiradores. Então assim teria que trocar de nome. E elas são importantíssimas nesse processo todo. Então toda a programação do tiro, as pessoas para instruírem, os turistas que vêm lá, as pessoas amadoras, toda noite eles estão lá no sentido de orientar, de treinar. E por causa disso, que nunca aconteceu nada demais lá dentro. Então a pessoa só pega realmente na arma para puxar. E é chumbinho, Perón. De qualquer forma, uma arma que jamais mataria alguém. Não tem essa capacidade. Só fala bobagem quem não conhece a Schittzen. Só, só, só. O Schittzen, obrigado pela visita. Venha mais vezes. Eu agradeço. Quero fazer um desafio aqui para a turma. Nesta segunda-feira, daqui a pouquinho eu saio do programa, e vou para a Schittzen. Vou pagar para ver. Aliás, se preparem, se preparem, véspera de feriado. É um dos dias mais... Vou correr. Vou para a Schittzen e vou atirar na Schittzen. Todo mundo convidado, está certo? A gente se encontra lá para tomar um chupinho. E vou de aplicativo. Vou tomar um chupo e vou de aplicativo. Obrigado, senhor Schittzen. Nossa, eu que agradeço. Sucesso para todos nós. Sim, para todos nós. Eu é que agradeço. E quero, Perón, aqui aproveitar o momento para agradecer a minha equipe. Uma equipe fantástica que, se faltasse um deles, a organização da festa... A engrenagem não estaria completa. Não, não estaria completa. Estou aqui de público. Obrigado a todos que fazem parte da CSO. Queridos, sem vocês, o Alcides não fazia nada. Muito pelo contrário. Então, obrigado. Um abraço no coração de cada um. E vamos em frente para um sucesso absoluto aí no dia 20, se Deus quiser. Muito bem. E assim estamos encerrando essa edição do OCP Fatos. Voltaremos amanhã pontualmente às 12 horas, com a nova edição. E, claro, já estamos esperando por vocês. Até lá. OCP Fatos, segunda edição. Oferecimento Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. Ser e crescer. Apoio recreativo Tia Lê. Lugar de criança feliz. Música 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 Legenda Adriana Zanotto